A maior parte da civilização humana acreditava que só poderia existir vida na superfície do planeta. Sobre o que mais será que nos enganamos? Esse mundo tem mais segredos do que nós podemos imaginar. O que é que é aquilo? Não é o conde. O que será que fez isso? O conde não tem como impedir isso sozinho. Ele não vai estar sozinho. Não vai estar sozinho. Não vai estar sozinho. A CIDADE NO BRASIL Aquilo é um Mini Kong?